Devo ou não ir a barbearia? Hoje eu vou te falar por que é um lugar bacana de se frequentar se você quer ter uma barba e um cabelo de respeito, se liga. Por que é bacana você ir num barbeiro? Pensa comigo, é um cara, claro, a gente vai chegar no ponto dos que são ou não, mas pensando num barbeiro nato, um cara que faz isso da vida, um cara que estudou pra fazer isso, ele vai conhecer seu rosto, ele vai conhecer sua barba, ele vai saber o que fica melhor pra você ou não, você pode ter uma opinião profissional do visagismo do seu rosto, é um cara que vai desenhar a sua barba da forma que ela deve ser. Muita gente chega lá na barbearia e fala assim, ah fui fazer a barba lá e aí eu errei aqui, aí desceu mais e tal, aí acaba estragando, às vezes é uma barba que o cara tem uns 5, 6 meses aí e aí errou o desenho aqui, aí pô, tem que descer do outro lado, aí tem que esperar crescer e tal e tal, então assim, a barbearia hoje tá na moda? Tá, a barba também tá na moda e é legal cuidar, entendeu? Não importa se tá na moda, se você tem, você tem que cuidar. Uma barba largada dá uma impressão de sujeira, dá uma impressão de relaxo, né? Acho que essa é uma palavra boa pra você usar. As barbas, elas evoluíram, inclusive na forma de utilização, a hoje tem estilo lenhador, aí tem aquela que é mais baixinha, mais ralinha, tem mais não sei o que ela, tal, tal, tal. Então assim, o barbeiro ele vai saber te orientar em todas essas, além de saber te orientar em produtos que você pode usar, como você deve cuidar da sua barba, como cuidar da pele embaixo da barba, isso todo mundo que vem na minha barbearia acaba falando. Outra coisa, quando você vai no barbeiro, seria muito bacana você levar referências do que você quer. Então, por exemplo, ah, eu quero uma barba, não adianta você chegar e falar assim, ah, eu quero uma barba assim, 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 de lado, triângulo, pá. Não, o cara tá, o cara, todo mundo tem smartphone hoje, você pega no Google, cata fotos e leva, porque aí você tem certeza de que é exatamente aquilo que você tá mostrando que o cara vai entender o que você quer que faça. E sobre barbeiros, como eu já falei, a barbearia tá na moda e as pessoas, elas acabam achando que é fácil e que vamos aí, vai fazer e tal. Procure referências de barbeiros, referência como é que é? Deixa eu só me arrumar aqui, velho, que eu tô cagado, né? Olha que lindo, né? Como é que você vai procurar referências? Vai no Instagram do cara, geralmente os barbeiros postam fotos de corte e tal. Dá uma olhada se é aquilo mesmo que você quer. E de repente você chega num barbeiro, que o cara não tá rápido a fazer o tipo de serviço que você quer. Por exemplo, eu não faço desenhos na cabeça, o barbeiro que trabalha comigo lá faz. Se você chegar lá pra mim e falar assim, olha, eu quero um freestyle aqui e tal, o máximo que eu vou fazer é aquele ensino tradicional, entendeu? Porque não é minha especialidade. Então na barbearia tem isso também. Ah, mas barbearia tá caro. Não, não tá. Você tem barbearias de R$10 a R$120, R$150 e por aí vai. É só você pesquisar. Ah, o que mais? Que eu posso te falar sobre a barbearia. É um lugar bacana, é um lugar legal, é um lugar que a gente fala de várias coisas. Um ambiente masculino. É... E desculpem as mulheres, tipo, vão falar Ah, é machista, tem barbeira. Sim, tem barbeiras. Algumas tem barbeiras também. Mas o ambiente de barbearia é pro público masculino. É isso que eu queria dizer. Ok? Então, assim, procure um barbeiro, procura ver o trabalho dele antes de ir. Porque já teve gente aqui no canal que falou assim, Pô, você indicou pra ir em barbearia? Eu fui lá numa barbearia até famosa e o cara estragou minha barba. Falei, pô, mas eu não falei pra ir nesse cara, né? Mas procure sempre um barbeiro legal que pegue referências. Beleza? É importante isso. Se você quer ter uma barba bonita e bem desenhada, vá a um barbeiro. Obrigado e até mais. Até o próximo canal. Siga-nos no Instagram, no Twitter, no Facebook. Procura a Barbalhada que tá tudo lá. E inscreve aí no nosso canal. Tem uma bastante dica bacana aí. Beleza? Valeu!